Adriana, oficial da Polícia Militar, eu falei oficial, sempre chamo de Majora Adriana, porque tem uma novidade boa. Adriana, boa noite, tudo bem? Obrigada, Neto, obrigada por estar aqui. Eu vou falar de início, vocês estão muito elegantes, já elogiei a Mônica, mas eu também estava no Mastiga que estava... Muito obrigada. Vocês estão muito bonitos, estão muito elegantes os dois. Agora a Adriana está aqui para trazer uma novidade boa, né, Adriana? É. O que você falasse para nós? Para mim é uma novidade excelente, né? Antes de você falar, deixa eu falar rapidamente, a Adriana, ela é Piracicabana, viu gente? Ela nasceu aqui, a história da Adriana já foi contada aqui num dia especial que a gente falou, falando sobre as mulheres, né, que ela é uma referência, né, sobre, acima de tudo, da vitória mesmo, de conquistas, de conquistas. E a gente acompanha a Adriana, na época ela era capitão ainda da Polícia Militar, né, Adriana? Comandando a primeira companhia. Comandando a primeira companhia, a gente acompanhava aqui no Piracicabagora. E agora a promoção chegou, né, a justa, né, e... A vitória, né? E a vitória da promoção. Os degraus, um a um, e a gente chegar lá, não é, Adriana? É importante, todo mundo que trabalha, chega. É isso aí. Isso que é importante, né? E nós estamos hoje comemorando a publicação da nossa promoção na data de ontem, né, fomos promovidos ao posto de Tenente Coronel da Polícia Militar. Eu postei no Face lá, que chique! É chique! Eu achei tão chique! E nós estamos muito contentes, realmente, né, chegou numa hora boa, final de ano, né, festas e já chegou com a promoção. Então, é bastante gratificante para o oficial da Polícia Militar quando ele passa por essa fase de promoção. É muito esperado por todos nós. A gente entra na Academia do Barro Branco lá, jovenzinho, todo magrinho, pequenininho, entra lá. Quantos anos a Adriana se entrou? Eu entrei na PM com 18 anos. 18 anos. 18 anos. 18 anos. Olha só. Olha uma história, hein? Não vou nem falar muito. Mas é verdade. A gente entra super jovem, né? É importante, né? Jovem, 18 anos, já tentou da garra, vontade de estudar, vontade de vencer. Um vestibular muito difícil, é o vestibular mais concorrido ainda hoje, é o vestibular mais concorrido do país. A gente tem que estudar muito, se dedica muito. São quatro anos de dedicação exclusiva. O curso é integral, internato. Você só vem para casa no final de semana, só vê a família no fim de semana. E a gente passa por tudo isso e vai galgando todos os postos, o aspirantado, onde você começa a aprender o que é o patrulhamento, aplicar tudo aquilo que você aprendeu. E vai, né? Depois vai indo o segundo-tenente, o primeiro-tenente. E chega aqui, quase que no topo da carreira hoje. Para muitos dos oficiais, é o último posto na ativa. Isso, é bom explicar com a população, né? É o último posto na ativa. Você tem, acima do tenente de coronel, você tem o coronel. Tem o coronel. Que na grande maioria das vezes é quando é reformado, né? Quando ele se aposenta. A grande maioria se aposenta, né? Porque a gente tem o posto imediato, então a gente se apresenta coronel. E na polícia militar, hoje são 60 ou 62. Não tenho que falar o número errado, é complicado. É um número muito reduzido de oficiais que chegam ao último posto. É um número muito reduzido e é assim, você tem que fazer um doutorado, né? E esse doutorado te qualifica para concorrer aos postos de coronel da PM, que é muito reduzido. Então, para a grande massa dos oficiais mesmo, o posto de tenente coronel é o último posto da ativa. E assim, é o posto que a gente está no comando direto de tropa. É o último posto também que se tem comando direto de tropa. Que a grande função do oficial é comandar tropa, né? Gerenciar e direcionar os seus efetivos e fazer o comandamento de tropa. Então, tem dois postos que são chave, que é o de comandamento de tropa, que é o comandante de companhia, o capitão e o comandante de batalhão. E eu estou chegando nessa fase agora. Ai, que maravilha. É que eu vou poder comandar de fato o batalhão, porque eu já, aliás, de direito, né? Porque de fato eu já comandei, eu já fui comandante interina do décimo aqui, um ano e três meses quase, né? E a gente vive o décimo 24 horas por dia. Então, a gente já tem... E o décimo batalhão, ele corresponde a que cidades para a população ficar? Onze cidades. Onze cidades da região. O Piracicaba, mais a região de Capivari e a região de São Pedro. Quatro cidades na região de São Pedro e quatro cidades na região de Capivari. Então, onze cidades no total. Capivari, Rafar, Mambuca, Elias Fausto, Charqueada, São Pedro, Águas de São Pedro, Santa Maria da Serra, Elias Fausto, qualquer outro lá. Rafar, Elias Fausto, Mambuca. Elias Fausto, Mambuca. Capivari já falou. Capivari já falou. E Rio das Pedras. Rio das Pedras. As nossas vizinhas aqui. Vizinhas. Elas ficam tão do ladinho aqui, que é um pulinho, né? Você sai daqui, vai lá. Mas são Rio das Pedras e Saltinho. Faltam a gente só falar as mais distantes, né? Mas são essas onze cidades que estão aqui sobre a jurisdição, vamos dizer assim, do décimo batalhão. Do décimo batalhão. Agora, Adriana, voltando um pouco a falar sobre a questão da carreira, é muito importante para os jovens, né? Que galgam aí o estudo, né? Pô, 18 anos, é quase uma adolescente ainda, né? É, adolescente. Quer dizer, 18 anos você tem que tomar uma providência e tomar uma decisão da carreira. Determinante, né? No seu caso, você vê, foi determinante. Eu queria que você falasse, vale a pena, Adriana? Olha, eu devo à Polícia Militar tudo o que eu sou. Não o que eu tenho. Porque a gente não... O ter é a consequência. Consequência, é. O ter é a consequência. Entendeu? Mas eu devo à Polícia Militar tudo o que eu sou. Eu tenho duas faculdades, tenho mestrado. Isso tudo durante a Polícia Militar, durante o período... Tudo durante a Polícia Militar. Isso é muito importante. Tudo o que eu estudei, fora a faculdade de Direito, que eu sou formada em Direito também, fora a faculdade de Direito, tudo o que eu estudei foi tudo propiciado pela Polícia Militar. Eu sou... Pensa numa pessoa grata a uma instituição. Eu sou grata à Polícia Militar. Porque tudo o que eu sou, eu devo à Polícia Militar. Eu saí daqui de Piracicaba em 1987 e eu trabalhava na Usina Costa Pinto. Eu era caixa na Usina Costa Pinto. Eu pagava o pessoal que entregava cana, né? Eu fazia esse trabalho de pagar o pessoal lá. E daí, eu ganhava, o pessoal fala, né? Mas eu ganhava na Usina Costa Pinto seis vezes menos do que eu ia ganhar na Polícia Militar. Olha só. Eu ganhava bem. Então, é isso aí. Então, você vai... Eu fui buscar um salário melhor. A gente foi buscar uma vida melhor. E a Polícia Militar me propiciou isso aí. E a formação que você falou que é muito importante. Toda a nossa formação. Toda a nossa formação. E o que é muito importante, o estudo tem que seguir junto para esse sucesso todo. Isso. E a condição sine qua non para você conseguir ser promovido em todos os postos e graduações da PM que você estude. Porque é tudo mediante concurso. Não é nada assim. Se você quer ser cabo, você tem que prestar um concurso. Se você quer ser... Agora tem a promoção por antiguidade também que está sendo permitido. Mas antes era só para o concurso. Houve uma alteração da legislação. O governo do estado observando isso aí alterou a legislação para que os policiais mais antigos pudessem ser promovidos a cabo a partir de 15 anos de serviço. Mas antes era só para o concurso. Para sargento é só para o concurso. Para você ser oficial superior, você tem que prestar o concurso e fazer o mestrado. Para você ser um coronel da polícia, você tem que prestar um concurso e fazer um doutorado. É assim que funciona. Então, sempre você tem que estar se reciclando, estudando. E assim, não são só concursos de... Provas de títulos. Então, todos os cursos que você faz na sua carreira, todos os seminários que você participa, tudo isso conta pontos para a sua promoção, para você passar nos concursos, para você ser aprovado e poder frequentar. Está ligado total à formação do indivíduo. Sim, sim. E é por isso que a gente observa uma qualidade muito grande nos oficiais da polícia militar. Eles são bastante diferenciados, até porque a gestão da área que a gente trabalha é bastante complicada, né? Porque não é um trabalho simples de você vai lá, pega número e bate meta. Nossa, não é assim, né? Nossa, além de pegar número e bater meta, nós temos que trabalhar com a vida de pessoas. Então, é uma gestão muito diferenciada, que exige muito da gente. Eu estava contando as minhas horas de trabalho lá, a média do funcionário público são 160 horas. A minha é de 195 a 203 horas. Então, tem que se dedicar também. A mais e a mais. E o olho para as mulheres também, né? É uma inspiração, é uma mulher superando todos os anos. Eu espero que eu possa ser isso, né? Eu gostaria de poder... Ser a referência. Ser a referência, porque hoje a gente vê a nossa meninada aí dando uma regredida na condição de mulher, né? Sem planos, sem planos, né? Sem até questão do... Perspectiva para esse futuro. Perspectiva, né? E assim, e é possível, porque eu sou prova viva que é possível. Eu sou nascida aqui, nascida num bairro extremamente carente daqui. Eu estudei em escola pública aqui. Estudei, eu nunca estudei em colégio particular. Não fiz um cursinho, eu estudei sozinha. Eu estudei sozinha. Eu peguei dois livros da minha tia, que eu nem tinha dinheiro para comprar. Comprei duas. Foi minha tia Celina que ela me deu. Dois livros, duas enciclopédias, uma de matemática e outra de conhecimentos gerais, lá que tinha tudo. Eu estudei a enciclopédia inteira e fui e prestei o vestibular para a Academia do Barro Brado. Olha só, entrou no Barro Brado, uma das maiores concorrências. E foi assim. Maior concorrência em vestibular. Mas teve que estudar, eram quase seis horas por dia, oito horas por dia. Determinação. Tem que estudar. Tem que estudar. É assim que funciona. Adriana, quero dar os parabéns mais uma vez. A gente ficou muito feliz de saber, primeiramente pela capacidade que a gente sabe que você tem, sobre o comando, como você falou. A gente sabe, a corporação gosta muito de você, tem você como referência. O respeito. E o respeito. E a população também admira, porque é uma piracicabana, né? Pô, é nós aqui, né, Adriana? É nós. Não é? Com certeza. É nós aqui que estamos batalhando. Agora, a possibilidade de você continuar aqui, tem essa possibilidade de você continuar aqui em Tricicaba. Tem essa possibilidade, como também não tem. Essa decisão sobre a nossa permanência já sai da vontade pessoal do oficial. E é sempre assim. E o bom da polícia militar é isso. O bom da polícia militar é que tem sempre um gestor superior que ele analisa cada um dos seus oficiais e ele coloca os oficiais certos nos lugares certos. E o militarismo tem essa questão da lealdade, da lealdade e da constância dessa lealdade. Então, a gente é sempre leal aos nossos comandantes. Então, o que o nosso comandante decide pra gente, o que o nosso comandante decide pra gente, tá muito bem decidido. Então, toda a decisão de quem vai pra onde, quem vai fazer o que, é do nosso comandante. Olha, estamos ao vivo aqui, 18 horas e 52 minutos, tem telefone, vamos atender. Alô, boa noite! Ah, caiu a linha. Tem problema, se conseguir ligar, a gente dá o recado aqui. Pode deixar que a gente dá o recado. Parabéns pra você, viu, Adriana? Adriana, qual que é o nome da pessoa que ligou? Tem o nome, Maria? Tem o nome. Hã? Dona? Ela vai ligar de novo, não tem problema, ela vai ligar de novo. Não tem problema. Adriana, então, olha, eu quero agradecer, né, prontamente você esteve com a gente aqui, sempre, né, atendendo aos pedidos do Piracicaba agora, durante esse ano. Espero, realmente, que o comando veja a possibilidade de você ficar aqui em Piracicaba. Mas se for decidido... E é um orgulho pra gente também, viu? Obrigada. Se for decidido pelo comando, né, acho que até pela capacidade mesmo, olha, tem que ter a oficial Adriana em tal cidade, em tal região, justamente pra melhorar cada vez mais aí a corporação. Então, eu agradeço, parabenizo mais uma vez, viu? Eu gostaria de, primeiro, agradecer sempre a colaboração de vocês, agradecer a todo mundo que me mandou mensagem, nossa, N mensagens. É muito bacana, muito bacana a gente ter esse retorno positivo do nosso trabalho, porque isso aí é tudo foto do trabalho da gente, né? Vocês são super queridos porque vocês trabalham muito. E é assim que funciona. Então, eu gostaria de agradecer a vocês sempre, como eu sempre faço, né, sempre elogio muito o trabalho de vocês, os bons serviços que vocês prestam aqui na cidade de Piracicaba e na região também. Gostaria de desejar um ótimo Natal pra vocês dois, pra toda a equipe, pra toda a cidade. Deixa o conselho aqui, Natal e Ano Novo passam, todo ano tem Natal e Ano Novo. Então, não se excedam, não se excedam, sempre cuidado, sempre no limite ali do necessário. Se beber, não dirija, pra que todo mundo volte pra casa bem e comece o Ano Novo tranquilo. E que sirva de inspiração. A vida continua, a vida continua e tem as consequências. A vida continua. A que sirva de inspiração, justamente a carreira da Adriana sendo apresentada aqui em Piracicaba. Obrigada. Parabéns pela sua vez, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Obrigada. A todos nós. Deus abençoe a todos. Muito sucesso. Obrigada. 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 Tchau, tchau.